Bom, quando foi que você começou a falar, a se interessar mesmo, falando eu quero isso aqui para mim, fazer música mesmo, passou pela sua cabeça fazer alguma outra coisa, ou quando você decidiu isso aqui e acabou, como é que foi isso aí para você? Essa decisão veio bem cedo, Carlinhos, eu lembro bem, eu não lembro a orquestra, mas eu sei que eu estava assistindo televisão, eu já estava tocando na igreja, mas até então eu não conhecia esse universo de músicos que trabalhavam com isso, até então música para mim era aquilo ali, na igreja só, e eu sei que, olha que louco, por isso que eu vejo a importância da comunicação em relação à orquestra, comunicar com a sociedade. Cara, eu fui assistindo um concerto na TV Cultura, não sei qual orquestra que foi, Carlinhos, mas eu sei que quando eu vi aquele concerto, eu era muito novo, eu não sei te dizer exatamente a idade, mas eu sei que aquilo foi impactante para mim, aquele concerto maravilhoso, vários músicos, todo mundo alinhado, bonitão, e aquelas dinâmicas, sabe que eu fiquei, caramba, eu fiquei em choque, eu falei, meu, o que é isso, cara? E aí eu lembro que eu perguntei para a minha mãe, e aí minha mãe falou, não, eu lembro que pintou uma dúvida assim, por que a gente não toca assim na igreja? Aí ela falou, não, sabe o que acontece? Eles se dedicam muito, eles vivem disso, eles estudam muito, a gente faz assim, dentro do tempo que a gente tem ali, que é pouco, para a gente, a gente ensaia pouco, eles ensaiam muito, ensaiam se marcar todos os dias, então ela passou essa visão, eu falei, olha, aí foi aí que eu entendi, falei, ah, então dá para trabalhar com isso, foi nesse exato momento, Carlinhos, que eu falei, meu, eu quero fazer isso então, aí entrou na minha cabeça de um jeito, Carlinhos, que, cara, assim, tipo, eu só enxergava isso, eu só enxergava eu fazendo isso, música, assim, não conseguia me ver fazendo outra coisa. E aí você foi, quando que você foi buscar uma escola, alguma coisa assim, como é que, como é que foi isso? Então, eu estava, foi, teve uma parada engraçada, né, um lance interessante na igreja, chegou os trombones de vara, que até então era só de válvula, quando chegou os trombones de vara, tipo, eu lembro que chegaram dois trombones bons, assim, na época, e ninguém conseguia aprender, porque, tipo, ninguém conhecia, né, então ninguém conseguia, passava na mão de algumas pessoas ali, ninguém conseguia tirar som e nada, aí aquilo, na verdade, se tornou um desafio para mim, eu falei, meu, acho que eu vou aprender um desses instrumentos aí. Eu fui eu começar a querer fuçar no trombone, peguei o trombone, comecei a soprar lá e fuçar, uma tia falou das inscrições da OLM, minha tia Esther, falou para minha mãe, né, Angelina, vê lá, você não quer se inscrever, seu filho, ele gosta tanto, né, você não quer escrever ele lá, é um projeto bacana, eles fazem inicialização para infantil, né, é muito interessante, eu ouvi falar muito bem, essa tia falou para minha mãe, e aí minha mãe não teve dúvida, ah, vamos lá, não precisa pagar nada, né, vou fazer essa inscrição, nós fizemos a inscrição, lembro até o dia que a gente foi, nós fomos juntos, eu, meu pai e minha mãe, nós três, porque para eles era uma coisa, ah, não, minto, depois que eu fiz o teste, depois que a gente fez o teste, todo mundo ficou orgulhoso, porque na época, nas igrejas, assim, já existia essa parada de que não, OLM, cara, assim, OLM, é, até hoje, né, então, assim, você entrar numa OLM era sinônimo de ser cara, você, agora você é o cara aqui, mesmo sendo criança, quando eu passei no teste lá, que era um teste de percepção, né, era uma, como era para criança, para criança, para criança, foi um orgulho muito grande para o meu pai, né, então, ele foi, ele fez questão de me levar lá com a minha mãe, lá, para fazer as inscrições, depois que eu passei no teste, fui lá, fiz as inscrições, e aí foi dada a largada, comecei, aí, pô, Paulo, fazendo os coraizinhos lá, infantil, que era muito legal, aí foi uma fase, bem pivetinho, então? Bem pivetinho, nesse primeiro momento, eu não tinha nem contato com o instrumento, né, que era a musicalização infantil, então, a gente fazia coralzinho, fazia percepção já com o Ney, que era maravilhoso, é, o Ney, eu digo o Ney, eu não vou, acho que eu não vou lembrar o sobrenome dele, eu acho que eu sei quem que é, é, ele é um violonista muito bom, assim, compositor, e ele dava aula para a gente de percepção musical, cara, só que ele dava aula de um jeito que era incrível, porque a gente na igreja, a gente não entendia muito bem certas coisas de fórmula de compasso, sabe, essas coisas de teoria musical, e ele conseguia ensinar de um jeito, assim, para que a gente que era criança entendia, né, e aí foi quando eu peguei, nossa, cara, aí eu peguei mais gosto ainda, que é, você vivendo aquele universo, que aí você ficava ouvindo ali o pessoal estudando os instrumentos, e, cara, aquilo era maravilhoso. Eu lembro, assim, nessa época o LM era na Três Rios, né, isso, na Três Rios. E era um lugar gigante, assim, né, exato. Um lugar grande, tinha prédio, quando eu estudei lá, ainda era no prédio da frente, ainda não tinha mudado para o prédio de trás, mas era um lugar, assim, que inspirava música mesmo, né, um lugar muito legal, né, cara. Exato, o pessoal meio que montava instrumento, assim, lá, tinha um quintalzão, assim, só montava instrumento lá, ficava estudando, era um clima, assim, maravilhoso, cara, muito da hora. E aí você meio que coordenava isso com a escola normal e... Isso, exatamente. Então, nesse primeiro momento, era uma luta, né, porque eu comecei a pirar tanto nesse lance da música, Carlinhos, que eu fiquei, mano, assim, era tipo escola, não vi hora de chegar em casa para querer estudar música, eu peguei muito gosto, sabe, eu nunca fui estudioso em nada, mas música era um negócio que, meu... Aí eu lembro que... Eu lembro que teve uma situação até, um pouco tempo atrás, de eu entrar na ALM, que eu lembro, meu pai até virou uma piada durante um tempo na família, que a gente estava estudando sobre célula, né, membrana, aquela coisa lá toda. E eu lembro que, sem querer, na escola eu já estava fissurado em música, eu coloquei lá valores, em vez de eu colocar membrana, não sei o quê, núcleo, eu coloquei semi-cocheia, semi-breve, uma... Você acredita, meu? Eu era muito pivete, né, meu? Eu estava fissurado, eu estava... E, assim, inclusive, na verdade, chegou um ponto de meus pais meio que falaram, ó, não pode ser só isso também, viu? Você está muito fissurado, tem que equilibrar, né? Mas é que, cara, aquilo ali... Pegou você, né, cara? Exato, meu... Nossa, cara, assim, como é... Alimentava tanto essa vontade, sabe, mano, de aprender, de evoluir, né? Então, esse primeiro contato... E a gente criança, né, não tem dor de cabeça com nada, preocupação com nada, apesar de eu ver, de eu entender a situação que a gente passava em casa, não era uma coisa que eu sentia tanto, assim, na pele, né? Então, eu estava mais preocupado em querer evoluir e querer crescer nesse primeiro momento, né?